Toca as brazinhas de mim, Filipe. Toca as brazinhas de mim, Filipe. Toca as brazinhas de mim, Filipe. 1, 2, 6. Toca-me, Filipe. Toca mais. Toca mais. Vê se ele vai virando as palas agora de novo. Tira aqui, Filipe, para as mãos estouradas. Ó. 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 Vai, vai. Vai, vai, vai. Ó. 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 Vê se você mexe nessa pintada aqui, Filipe. Onde você ainda não mostrou o mojo? Ó. 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 Pode ir lá que eu não te filme não, Yara. Ó. Aí, vira ela aí, Vilipe. Vai lá a semente com a vassoura. É melhor. Você vira para ela, isso. Ei. 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 Aí, igual ficou chique. Donc. Teacoque. É ótimo. Tchau, tchau.